Música Alô galera vermelha, aquele abraço na tela, o novo contratado, o novo reforço do Inter, atacante Wanderson de 27 anos, do Krasnodar da Rússia. Ele chega para reforçar o ataque colorado pelo lado direito, ele é extrema, joga pela ponta, pela direita. Fala sobre isso a partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem o link da KTO. Acesse o site da KTO, aqui é o kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber quanto, 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 20% de bônus no teu primeiro valor depositado lá na kto.com. Depositou R$50,00, ganha R$10,00 de bônus. Depositou R$100,00, ganha R$20,00. Depositou R$200,00, ganha R$40,00 de bônus. Perfeito? Primeiro depósito, te inscreveu lá, te registrou, fez o depósito, usa o código Paulinho, aí ganha a modificação de 20%. Vamos lá então, próximos dias, chegando a Porto Alegre, jogador Wanderson. Vou até acompanhar algumas imagens, já estão rodando aqui na tela. Estão rodando as imagens na tela aqui, de lances do Wanderson pelo Krasnodar da Rússia. Todo esse conflito que acontece no leste europeu, na guerra da Ucrânia, invasão da Rússia à Ucrânia, a FIFA liberou jogadores para que eles possam realmente atuar para outros clubes. Não é o caso específico aqui do Wanderson, na verdade, até porque ele vem por empréstimo para o Internacional. Vou falar sobre isso a partir de agora, na sequência, aqui no Plantão do Paulinho, enquanto você acompanha aí alguns lances do novo contratado do Internacional. Ele é um atacante leve, driblador, chamado jogador que abre as linhas defensivas adversárias, certo? Eu, sinceramente, não conhecia o Wanderson. Estou dizendo isso falando pelo que eu vi em alguns vídeos, você está acompanhando também aí alguns lances do próprio Wanderson, para ter uma ideia, ele nunca atuou no futebol brasileiro, Wanderson, maranhense, para ter uma ideia, né? O que o Maranhão revela de jogadores que vão para a Bélgica. É incrível que possa parecer isso, vários jogadores saem do Brasil, do Maranhão, direto para a Bélgica. Lembra muito bem que nos anos 80, 90, ali tinha um jogador, o Oliveira, que na Bélgica era chamado de Olivera. Os belgãos chamavam de Olivera, fez sucesso lá na Bélgica, nunca também havia jogado uma partida sequer por um clube brasileiro, sucesso o Olivera lá na Bélgica. Agora, o Wanderson, o pai dele era jogador de futebol, foi para a Bélgica muito cedo, na verdade. Ele é brasileiro, naturalizado belga, tem duas cidadanias, na verdade, o Wanderson aí que estava jogando no Krasnodar da Rússia. Deixa eu mostrar aqui algumas informações sobre o jogador, se eu trocar a tela aqui, para ter uma ideia. Ele vem por empréstimo para o Internacional, valor estipulado em 4,5 milhões de euros, o que dá aproximadamente na conversão atual aí, em torno de 25 milhões de reais para o Inter efetivar a compra lá no final do contrato, certo? No final do empréstimo com o Wanderson. Ele tem um contrato com o Krasnodar da Rússia até junho de 2024. Estamos em 2022, então ele tem mais dois anos de contrato com o futebol russo, dois anos e três meses, em torno aí de 27 meses de contrato ainda com o Krasnodar lá da Rússia. Mas aí tem um problema para o Internacional, pessoal. Ele fez a recuperação agora na pré-temporada russa, ele que não joga uma partida oficial, valendo três pontos, na verdade, desde maio de 2021. Estamos em 10 de março, 305 dias sem entrar em campo numa partida oficial. O Wanderson, Wanderson Maciel Souza Campos, brasileiro do Maranhão, portanto, que foi direto lá para a Europa. Para ter uma ideia, o melhor momento dele lá no Krasnodar, temporada 2018, 2019, quando ele marcou em 41 jogos, sete gols e fez sete assistências. É bom lembrar o seguinte, é um jogador de velocidade, um jogador que joga pela extrema, mas que não faz muitos gols, certo? Ele tem apenas 22 gols como profissional, então são poucos gols. O jogador tem 27 anos, marcou 22 gols, praticamente aí, um gol por ano, certo? Se fosse da existência dele desde criança, por exemplo, para ter uma ideia que ele realmente não é um artilheiro, ele não é um goleador, mas é um bom assistente, embora tenha feito aí sete assistências entre 2018 e 2019, mas de qualquer forma, é o jogador que está vindo suprir uma deficiência que tem o Inter. Vou dar mais alguns lances dele aqui, enquanto eu troco também a tela aqui. Vamos rodar alguns lances aí de novo do Wanderson, que vem para o Internacional. Então o Inter, o próprio Cacique Medino, técnico, pediu muito esse jogador de lado, para a direção do Internacional, que o Inter nesse momento só tem o David, que é um jogador de lado. Lá no Fortaleza jogava muito mais pela esquerda, mas também pela direita. E é bom lembrar o seguinte, né? Estava pensando agora, contra o Aimoré e contra o Grêmio, agora no Granal, neste mês de semana, no Beira-Rio, o Inter venceu o Aimoré no fim de semana, venceu o Grêmio no mês de semana, o David, que é um jogador de lado, um extrema, na verdade, jogou mais centralizado, mas como centroavante. Não sei se o Medino não está acreditando muito aí no Wesley Moraes, mas de qualquer forma, tem então o David, que jogaria em tese pela esquerda, e o Wanderson, que a gente está vendo alguns lances aí, jogando pela direita do Inter, a tendência, né, que ele chegue para ser titular do Internacional. Até porque o Inter não tem o jogador pela direita. Quem faz esse lado direito, por exemplo, no time do Inter, ora o Edenilson, ora o Maurício, enfim, aí tem que ver como é que vai ser essa formação do Internacional. Obviamente que um dos dois vai sair do time, Maurício ou o Edenilson. o Edenilson, jogador de seleção brasileira, Maurício crescendo na temporada. E quem o Medino vai sacar do time para colocar, por exemplo, o Wanderson na equipe, quando já estiver aqui para atuar? Ou, né, por exemplo, vai recuar o Edenilson para ser segundo volante? Acho que não, né, porque parece que também ele encontrou, digamos assim, a dupla ideal de volantes, o Gabriel e o Lisiero. Bom, mas o mais importante então é que esse cara aqui, Wanderson, está contratado, chega nos próximos dias para reforçar o Internacional por um tempo aí de empréstimo e o Inter, se quiser contratá-lo em definitiva, tem que desembolsar aí em torno de 4 milhões e meio de euros, o que dá no câmbio atual em torno aí de aproximadamente 25 milhões de reais. Isso aí. Abraço. Fui. 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 Obrigado.